ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais de 800 mil passageiros sofrem com a falta de ônibus no quarto dia de greve no transporte. Rodoviários recusam proposta de 1,5% dos empresários e mantém a paralisação. O Ministério Público pede a prisão do presidente do Sindicato dos Rodoviários, caso 75% da frota não circule na capital. Atoleiro, grupo de religiosos, está preso na BR-319 há quatro dias. A enfermeira morre em acidente de trânsito na estrada de Palbina, em Presidente Figueiredo. E ainda, visitar a ilha de Parintins durante o festival pode custar mais caro do que viajar para outras regiões do país. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite para você. Mais um dia de sufoco para quem usa o transporte público. O quarto dia de greve dos rodoviários começou com 60% da frota nas ruas, mas os motoristas fecharam o Terminal 1 e depois retornaram para as empresas. Passageiros revoltados. A gente está em casa e eles dizem que está liberado 60%. A gente sai de casa, aparece uma palhaçada dessa. Eu vou lá para a BR-174. A indignação tem motivo. Ele e outros passageiros tiveram que descer no Terminal da Avenida Constantino Nery e seguir a pé. Não faltou gente prejudicada. A gente agora fica prejudicado por causa dessa porcaria. Não quer que aumente para os pobres dos trabalhadores. Então porta essa empresa para fora. Insatisfeitos, passageiros chegaram a quebrar janelas de dois ônibus na Avenida Paminondas, no centro da capital. Os ônibus que pararam na área central saíram das garagens normalmente, mas motoristas combinaram de interromper a viagem exatamente nesse trecho, um dos mais movimentados da capital. Do alto era possível perceber o tamanho do congestionamento. Toda a Avenida Constantino Nery ficou parada. Uma longa fila de ônibus se formou e os motoristas dos carros tiveram que ter paciência no espaço que sobrou. Quem precisou ir aos compromissos nessa manhã teve de apelar aos veículos alternativos e também aos mototaxistas. E o preço não agradou nem um pouco a população. Vai chegar atrasada? Com certeza. A prefeitura autorizou os micro-ônibus alternativos que rodam na zona leste da capital a seguirem viagem até o centro. A frota é de 259 veículos. Além deles, a população também usou o transporte executivo, que custa mais caro, R$ 4,20. Quem foi de mototaxi pagou ainda mais caro. Para eles, foi dia de lucro. Não tem dinheiro, não tem corrida. Aumentou um pouquinho, mas não foi muito. A greve também causou transtornos no trânsito em várias áreas da capital. Os reflexos foram sentidos nos principais corredores viários de Manaus. Para os passageiros, a situação piorou depois que os motoristas começaram a retornar com os ônibus para as garagens. E são esses reflexos sentidos em todas as zonas da capital e também no trânsito, como disse o repórter Valdir Adriano, que a gente mostra agora. No centro da capital, os corredores viários ficaram vazios. Em quase toda essa região, poucos ônibus nas ruas, quase nenhum passava pelo terminal da Matriz. Quem foi ao comércio, não sabia como voltar para casa. Fiz as compras, mas agora eu quero voltar, não sei como voltar. No terminal 2, na Cachoeirinha, também na Zona Sul, motoristas pediam para os passageiros descerem do coletivo. Eu avisei todo mundo, que é para todo mundo ficar ciente, para ninguém ficar com estrangido, entendeu? Como vai ser a rota para chegar agora? Não sei te informar direito, ele só me passou essa informação. Quando eu chegar lá no T4, que eu vou ter outras informações, entendeu? Assim que os ônibus começaram a retornar para as garagens, o tempo de espera aumentou. Já sem paciência, seu Manuel decidiu faltar ao trabalho. Fui e vim a pé ontem. Hoje decidiu pegar o... Não vou mais, eu vou para casa, porque não tenho mais condição de... Muito tempo esperando. Ah, não vou mais, vou para casa, vou voltar. Seguir a pé foi o que muitos passageiros fizeram hoje. Idosos, crianças, trabalhadores e até deficientes visuais. Difícil tá, né? Vai ficar não, tá difícil. Mas tem que chegar lá. Vamos chegar, né? A pé para nós chegarmos ao centro, para fazermos o nosso compromisso. Mesmo depois que os motoristas liberaram a Avenida Constantino Nery, os reflexos continuaram. O trânsito também ficou prejudicado com a paralisação dos ônibus na Avenida Constantino Nery. Muitos motoristas precisaram buscar outras rotas para chegar ao centro de Manaus, mas não adiantou muita coisa. A Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, está com congestionamento quilométrico, que dura mais de duas horas. Uma falta de respeito não só com os motoristas, como com todo o resto da população. Está indo para onde com a família? O centro. Não tem ideia de que horas vai chegar lá? Com certeza que não. Desse jeito aqui, tá horrível, né? Até concordo com a paralisação deles, mas tem que ter um pouco de bom senso. Quase toda a zona centro-sul ficou com o tráfego de veículos lento. Na zona norte, passageiros aguardavam nas paradas sem saber se o ônibus viria. Ontem eu não fui trabalhar porque não tinha ônibus, eu acabei de descobrir que parou de novo. Olha as condições do meu pé inchado, pra você poder andar. Eu não tenho dinheiro pra pagar táxi, né? Isso é um absurdo. Aí tem condições não. Na zona leste, onde os amarelinhos já circulam, teve problema também. Tem quase uma hora já, esperando aí, né, pra ir pra lá. O ônibus você não viu? Não. Tem ônibus na rua não, né? Tá tudo parado aí. Vai ter que ser o alternativo mesmo? Só, só tem ele. A estimativa é de que mais de 800 mil passageiros tenham sido prejudicados nesse quarto dia de greve. Olha, agora são 18 horas e 24 minutos. A gente mostra agora imagens do Terminal 1 da Avenida Constantinonere, completamente vazio. Ainda nessa edição, nós traremos novas informações sobre essa greve dos rodoviários, que pelo quarto dia prejudica os usuários do transporte coletivo aqui da capital. E você vai ver a seguir, enfermeira morre na estrada de Balbina, ao ter a motocicleta atingida por um motorista embriagado. E nossos repórteres mostram que viajar para o Festival Folclórico de Parintins pode ser bem mais caro do que outros roteiros pelo Brasil. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.